Oi, gente! Então, tô aqui de cara lambida, cheia de olheira, pra mostrar pra vocês, gente, os tecidinhos que eu comprei, tá? Sei que vocês nunca me viram aqui com faixa, com turbante, essas coisas, gente, mas recentemente eu descobri que eu tenho uma doença chamada alopecia androgenética, na qual o ciso do cabelo cai muito e vai ficando falhas no couro cabeludo. Então, basicamente, eu tô ficando careca. Claro que eu não vou ficar careca totalmente, né, gente? Mas eu vou ficar com... Meu cabelo tá muito pouco, os fios não crescem até atingir um tamanho considerável e meu cabelo tá ficando cada dia que passa mais ralinho. Então, por sugestão da minha dermo, eu utilizasse aí alguns acessórios pra camuflar um pouco. Não sei se vocês perceberam, mas eu, inclusive, escureci o cabelo, que o cabelo escuro dá uma falsa impressão de mais fios, né, gente? Bom, mas provavelmente vocês vão me ver nos próximos dias de cabelo bem curto, porque eu quero cortar mesmo o meu cabelo, deixar ele mais curto, mais fácil aí de tá lidando com essa queda excessiva a alopécia androgenética. Bom, mas eu não vim cá falar de alopécia, eu vim cá hoje, gente, falar sobre os tecidinhos que eu comprei pra tá fazendo uns kitzinhos de cozinha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas, tá? Vou falar pra vocês quanto eu paguei e eu gostaria muito que vocês me dissessem aí quanto vocês estão pagando na cidade de vocês, tá bom? Aí, quando vocês forem comentar, a gente deixa a cidade ou o estado pra gente ter uma noção, tá? De valores, principalmente pra gente poder calcular o nosso valor final das nossas peças, tá? Isso é importante, esse diálogo entre as artesãs, pra que a gente consiga estabelecer um preço médio, né? Onde todo mundo consiga vender aí as suas mercadorias e as suas clientes também possam entender. Então, é importante você ter conhecimento de qual o valor da mercadoria em várias partes do país aí, tá bom? Então, eu moro em Minas Gerais, Belo Horizonte, e aqui, gente, eu acho caros tecidos. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários pra mim e me fale, é caro ou não é pra você os valores que eu vou estar passando aqui hoje, tá? Então, vamos lá, ó, eu pedi pra meu marido comprar esse tecido aqui, ó, eu pedi pra eu comprar um metro só do xadrez, por quê? Porque eu já tenho, gente, o lilás, ele todo lilás, então eu quero colocar um pouquinho de xadrez, né, algumas peças, pra ficar mais bonitinho, tá? Essa peça aqui, eu nem sei quando eu vou fazer, mas eu já pedi pra comprar, porque quando eu vou comprar tecido, eu gosto de comprar tudo de uma vez, pra não ter que ficar comprando aos pouquinhos. Todo mundo sabe que onde eu moro não tem lojas perto, então eu compro sempre tudo pela internet, gosto de comprar tudo muito de uma vez, tá? Pra facilitar de eu não ficar comprando toda hora. Esse aqui, gente, eu não comprei pela internet, meu marido trouxe pra mim do centro, de onde ele trabalha, tá? Como o meu marido anda numa distância considerável, gente, pra pegar um ônibus, eu não fico o tempo todo pedindo pra ele comprar as coisas pra mim, porque senão ele tem que ficar saindo demais do escritório, e aí ele perde tempo lá no serviço, tá? Então, só de vez em quando que eu peço ele pra comprar alguma coisinha pra mim, porque ele já tira o tempo dele pra levar as peças no correio quando eu preciso. Então, eu prefiro não ficar pedindo o tempo todo pra ele, tá? Então, eu comprei um metro desse aqui, gente, esse aqui custou R$13,90, esse tecido xadrez no Oxford, tá? Ele não é daquele mais grosso, não, tá? É um tecido simples, tá? Pedir pra ele comprar, gente, as notinhas estão aqui, ó, pra não deixar mentir. Pedir pra ele comprar, gente, dois metros desse amarelo ouro, olha como ele é lindo, tá? Ó, ele é muito bonito, esse amarelo ouro, dois metros, esse custou R$9,90 o metro, tá? Pedir pra ele comprar o que eu mais vendo, o vermelho, esse aqui é um vermelho bem vivo, na câmera ele tá meio rosado, mas ele não é rosado, ele é vermelho bem vivo. Esse aqui, ele pagou R$9,90 também, um metro, eu pedi pra ele comprar três metros desse daqui, tá? Você que tá assistindo aí, gente, não esquece do meu like pra ajudar o canal, tá? Não vale assistir e não deixar um like, gente, bora assistir. Aí, gente, desse daqui, ó, eu pedi pra ele comprar, eu acho que dois metros, eu não tenho certeza quantos metros foi. Mas é branco, tá? Ele é branco, esse tecido aqui. Ele é branco, eu tô estranhando um pouco a textura do tecido, mas, enfim, tem algum tempo que eu não trabalho com Oxford, então, né? É, tá até cheio de linha aqui, ó. Então, eu pedi pra ele comprar desse aqui, dois metros também, foi R$9,90. Então, nesses tecidinhos que ele comprou pra mim, gente, eu paguei no total de R$89,90. Eu achei caro, tá? São sete metros de tecido. Eu acho que fica caro por ser uma loja, né, física e não ter que pagar frete. Tá bom, gente? O Nicolas tá me puxando aqui, gente. Então, foi isso que eu vim mostrar pra vocês, vim pedir vocês pra vocês poderem se inscrever no canal, ativar o sininho, na opção todas, pra vocês receberem notificação, tá bom? Então, toda vez que você comenta, que você deixa um like, você está ajudando o nosso canal a crescer, o nosso cantinho a crescer. E o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo e recomenda, gente, o meu conteúdo pra mais pessoas, o que é muito importante pra mim e para o nosso canal, tá bom? Isso, gente, deixa, é, me deixa muito feliz, tá? Me ajuda muito, principalmente pra obter o valor pra comprar os materiais pra gente fazer as peças aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, gente, aquele kit de cozinha que a gente fez aqui no canal, tá? A gente fez a pintura, peça por peça, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como ele ficou. Eu espero que dê pra vocês ver os detalhes direitinho, tá? Qualquer coisa, vocês já sabem, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder pra vocês, tá? Então, vamos ver o kitzinho que a gente fez aqui? Se você quiser também fazer esse kit, gente, tem o corte, tem o passo a passo de todas as peças e ainda tem a pintura, tá? Que eu utilizei pra fazer esse kit. A pintura é da Daiane Alves, tá? Ela permitiu pra que eu estivesse pintando aqui. A Daiane Alves, ela tem canal, então, super recomendo, as pinturas dela são lindíssimas. Se você tiver curiosidade em conhecer o trabalho dela, vá lá no canal dela, Daiane Alves Pinturas. Tá? Muito bonito o trabalho dela. Então, vamos ver o kit? Gente, vocês não reparam a bagunça aqui atrás, não, ó. Mas são as minhas pinturinhas, tá? Eu vou pintando, vou colocando ali pra ir secando. Tenho que colocar no alto porque o Nicolas pega pra brincar, né? Então, eu coloco no alto até secar. Depois eu dobro pra enviar pras clientes ou pra poder fazer alguma postagem depois, tá? Então, vamos lá. Pra começar, eu vou começar mostrando pra vocês, ó, a capa de botijão, tá? Esse modelo é um modelo básico, tá? É aquele modelo tradicional, ó, que não tem aquele gargalo, tá bom? Mas, porém, gente, ele tem o avental com a pintura. Olha. Aqui tá dando pra ver direitinho a cor. É um tom de chocolate, tá? Coloquei um viés num tom de marrom mais escuro. Olha. Coloquei o aventalzinho num tom de palha com a pintura, ó. Então, esse aqui, ele é a capa de botijão. Tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Vou afastar a minha cadeira. Essa aqui, gente, é a capa de botijão. Ó. Essa aqui, gente, foi a última peça que a gente fez aqui no canal. É a capa da batedeira, tá? É uma batedeira mais planetária, daquelas menorzinhas mesmo. Mas ficou super charmosa, ó. Tem o aventalzinho. Toda preguiadinha aqui, somente nessa parte de cima, ó. Tá? Tem o passo a passo aí, tá? Vou deixar o link na descrição deste vídeo pra vocês poderem acessar. Tudo bem? Fizemos também, gente, ó. Uma capa, ó. Para o liquidificador, ó. Ele fica com esse aventalzinho na frente, ó. As pontas arredondadas. Essa aqui é a capa do liquidificador, tá? Foram sete peças no total. Essa daqui, gente, ó. É uma passadeira de um metro e seis, que é pra mesa, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei essa tira bordada na cor amarela, que deu um charme super especial. Então, eu coloquei somente nas passadeiras, tá? Tem pintura, ó. Dos dois lados, tá dobrada a passadeira. Mas tem pintura dos dois lados aí, tá bom? Aqui, gente, ó. Esse daqui é a capa do galão, tá? Capa do galão com avental. Aqui fica quase transpassado, gente, ó. A abertura fica pra frente. Tá? Então, essa aqui é a capa do galão também. Gente, tem o pano, ó, do fogão. Tá? É um pano simples, tá? Esse pano, ele tem 60 por 60 e tem vídeo dele também. Você pode acessar o link através aqui da descrição do vídeo pra você fazer essa peça. Essa peça, dependendo do tamanho, vocês podem fazer ela pra várias, pro micro-ondas, pra várias peças aí, tá? É uma peça muito fácil de fazer, muito rápida. Você usando qualquer barradinho com pintura, ó, você faz uma peça dessa. Essa peça é uma peça, aquela peça que dá pra você fazer com sobras de Oxford, tá? Quem trabalha com Oxford sabe que sobra muito tecido, muitos pedaços pequenos. E você pode fazer um paninho de bandeja, por exemplo, com uma pinturinha assim, em barrinha, tá? Vai ficar um charme todo especial, vai ser super rápido de fazer e dá pra você vender por um preço bacana também, tá? Agora, gente, tem a passadeira da geladeira, tá? A minha passadeira da geladeira, ó, ela tem 1,50 por 50 centímetros. Então, ela é daquela grande que cai das laterais e dá pra ver o desenho que eu botei na barra, tá? Pintura nas duas barrinhas, ó. Coloquei também a tira bordada amarela, tá bom? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado. São peças simples que eu fiz, tá? Mas que eu fiz com muito carinho, muito carinho mesmo. Tem mais duas peças, gente, que eu fiz numa outra cor com sobras de tecido. Eu vou mostrar pra vocês aqui também, mas eu fiz o passo a passo do caminho de mesa. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês depois também, pra quem quiser fazer essa mesma peça que esse modelinho um pouquinho diferente desse daqui, tá bom? Então, gente, eu tinha uma sobra de tecido vermelho, duas sobras, na verdade, de uma cor e de outra. Um tom mais escuro, um tom mais claro. Então, eu peguei o tom mais claro e resolvi fazer essas peças aqui. Quando eu tiver tecido nessa mesma tonalidade, talvez eu faça as outras peças. Mas vamos ver aí, tá? A intenção mesmo é da reaproveitar os tecidos que eu tinha sobrando aqui. Então, eu fiz aqui, ó, a capa, tá? É um tom de vermelho bem vivo. Esse aqui é a capa do fogão de quatro bocas, a capa do vidro, tá? Ó, a parte do vidro fica assim, ó, pra você colocar no vidro, tá? E a pintura eu coloquei deste lado aqui, ó, por cima, tá? Quando fechar o fogão, vai aparecer essa pintura. Quando deixar aberto, vai aparecer esse tecido, um xadrez, com esse bordado em inglês na cor branca, tá? Coloquei, gente, ó, um viésinho listrado e usei o viés vermelho aqui, ó, tá? Fica muito bonito, as minhas clientes amam esse kit vermelho, amam, elas adoram, tá? O vermelho eu conquisto o coração de muita gente, né? Aqui, gente, ó, eu tenho uma passadeira pra mesa de quarenta e cinco centímetros por um metro e quarenta e cinco. Ela é grande, tá? Essa é pra uma mesa grande. Também usei pinturinha dos dois lados, das duas pontas, usei o tecido xadrez, tá? E o bordado em inglês aqui, tá? Ó, o viés, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, o viés na cor listrada, com vermelho, né? O tecidinho xadrezinho, o viés vermelho e aqui tá a minha tira, tá? De tricoline, onde eu fiz a pintura, tá? Eu pintei duas maçãs, eu ensinei como pintar essa maçã, gente, pra quem é membro deste canal. Se você não é membro, quiser ter esse espaço a passo assim, de pintura, com dicas, por seis e noventa e nove mensal você vai obter aí os vídeos, tá bom? Se você quiser se inscrever e ajudar o canal, ou você pode também fazer uma doação por um e noventa e nove pra ajudar esse canal aqui a crescer. Você acessando um e noventa e nove, se você tiver perguntas, você terá prioridade nas respostas, tá? E eu vou citar o seu nome na hora de eu responder aí, vou responder pra você através de vídeos, tá bom? Ó, ficou bem bonito. A passadeira lá tá dobrada, então do lado de cá tem também a mesma coisa, tá? Então se você gostou desse vídeo, esse vídeo ficou um pouquinho longo, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, tá bom? Então tá, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E deixa aí pra mim aquele recadinho carinhoso e o mais importante de tudo, clica no joinha, pinta ele de azul pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.